Bom gente, estou de volta e olha o seguinte, enquanto vocês estão acompanhando o Popstation no Uruguai, eu nesse exato momento devo estar chegando na Espanha para realizar uma série de gravações nesse país também, Portugal e Itália. E a partir de setembro vocês terão esse tour europeu aqui no Popstation. E uma grande dica para você que quer viajar para a Europa é exatamente essa época do ano. Agosto, setembro, outubro, novembro, são épocas onde o clima ajuda muito você a conhecer a Europa. Ela fica muito mais bonita do que já é. Eu vou explicar como você faz para ir até lá, comprar os pacotes da Flytour, mas na volta aqui para o estúdio, porque agora nós vamos entrar no Museu do Futebol lá no Centenário. Vamos para o Uruguai. Popstation. Oferecimento. Theo Medeiros. Diferenze Cotina Italiana Olha gente, o Museu do Futebol aqui no Uruguai, aqui no Centenário, realmente merece ser visitado. Tem peças fantásticas e nós brasileiros, Geraldo, brasileiros estão bem aqui na fita, porque temos só a camisa do Pelé e do Vavá, de... Camisa do Pelé no debut em Suécia 58. Tinha 17 anos, o campeão do mundo mais jovem da história e camisa do Vavá. E aí você está aqui, está escrito gente, tem lá Pelé, Bellini, para... O Valentini, o Novel Valentini era um ex-juiz e ex-jornalista que foi amigo do Pelé. Por isso o Pelé regalou para ele. E tem a réplica... Da Jules Rimet. Da Jules Rimet que vocês ganharam três vezes, levaram para lá e lá roubaram. Esta é uma réplica somente porque a original estava no Brasil. Gente, que pena, né? A nossa Jules Rimet ter sido roubada, né? Enfim, pelo menos a gente pode analisar aqui uma réplica. Onde mais vamos? Aqui tem a camisa de Obdulio Varela. Vocês escutaram muito de Obdulio Varela. Era o capitão do Uruguai no Mundial dos 50. Olha que foi a primeira taça que começaram a utilizar números nas camisas. Até esse momento eram camisas lisas. Sem nome, nem número, nem sponsor, nem escudo. Desde a taça dos 50 começam a utilizar seus números nas camisas. Mundial do 30. Esta é na sala do 30. Aqui tem os quatro gols contra a Argentina. A final foi 4 a 2. Deixa eu ver a diferença da bola. Deixa eu dar uma olhada. Aqui foi meio estranho de ver aqui. Na foto não dá para perceber, mas a bola mudou. O primeiro time entrando na cancha. O jogador que você olha na primeira fase é o mais grande capitão da história do Uruguai. José Nassassi. Foi campeão olímpico do 24, 28 e campeão do mundo do 30. Naquele tempo o futebol era fácil assim? Porque o Uruguai ganhava tudo? O que está acontecendo? Jogadores amadores. Estou achando estranho. Nunca vi o Uruguai ganhando tanta coisa na minha vida. Voltamos às camisas lisas. O ano 30 ainda eram camisas lisas. Sem patrocinador, sem número. Patrocinador, sem sponsor e sem escudo. Camisa do ponteiro ganhoto que fez o Santos Iriarte e seu terceiro gol contra a Argentina. Maravilhoso. Tem outra réplica da Jules Remet que não é tão exata como aquela da Sala dos 50. Esta é outra réplica da Sala dos 50. Jules Remet, o time campeão do 30. O primeiro time campeão mundial está aqui. O 18 de julho. Começou o 13 de julho em dois campos de jogo. Em cancha do Peñarol dos Pozitos, que já não existe, jogaram França, México. França fez o primeiro gol do mundial e de todos os mundiais. Ganou a México 4 a 1. E no Parque Central do Nacional, que ainda existe, jogaram Estados Unidos mesmo. O Uruguai, sim, jogou as quatro partidas no Estádio Centenário. PopStation. Oferecimento. Nelpix Fotografia. Olha, o Museu do Futebol não acabou não. Tem mais depois do intervalo. Porém, eu falei que ia explicar a vocês como é fácil comprar um pacote da Flytour. Minha primeira dica é que você entre no nosso portal. www.flytourviagens.com.br Gente, já na cara do site, você já tem algumas boas ofertas. Olha, por exemplo aqui. Punta Cana, que foi um destino que nós fizemos no início desse ano. E se você quiser acompanhar, tem no nosso site, olha aqui, oito dias a partir de R$ 3.615. O que é legal? Punta Cana, por exemplo, você vai para os hotéis e normalmente tudo ao inclusive. É tudo incluído. Comida, bebida, o dia inteiro. E aí, para quem tem família, isso é um grande de um jogo. Por exemplo, essa oferta, quando você clica aqui em Punta Cana, vai abrir uma outra tela onde você tem a escolha do seu hotel por categoria. Você também tem o roteiro dia a dia. Você sabe todas as atrações que esse destino pode te oferecer. E aí, gente, quando você pede para calcular essa viagem, você vê que tem uma hora no site que fica restrito só aos agentes de viagem. Uma vez que você definiu o seu destino, você vai ter de ir até o seu agente de viagem preferido e fazer a compra. Porque os produtos da Flytour são única e exclusivamente vendidos através do agente de viagem. Ok? E aqui você pode brincar e definir tudo. Até comprar a sua passagem aérea já por aqui. Temos aqui um link onde você tem já a seleção do seu destino, a ida, a volta e ele já calcula também a sua passagem aérea. Ou seja, um portal mais do que completo para auxiliar você nas suas necessidades. E agora faz o seguinte. Sai daí não. Já já volto com mais Popstation e mais Museu do Futebol. Tchau. 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 Essa é uma mensagem de Carlos Alberto para Ana Cláudia. Querida, faz tempo que eu preciso te pedir uma coisa, mas nunca tive coragem. Quero que você seja mais que uma amiga. Você aceita ser minha fiadora? Tá difícil encontrar um fiador? Porto Seguro Aluguel. O seguro que substitui o fiador com vantagens para inquilinos e proprietários. Tereza, minha querida. Quer aprender inglês em tempo recorde? Três meses e meio é o tempo que você precisa com o Mega Intensivo da Winning Idiomas. Cadastre-se agora. As 21 primeiras matrículas ganham 50% de desconto. Winning. Inglês rápido. É aqui. Explore seu momento altíssimo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri.